Olá a todos, todas e todes, a conversa hoje é sobre o projeto Mais Teoria da História na Wikipedia, e nós vamos falar sobre esse projeto, que é um projeto coordenado pela professora Flávia Varela, da Universidade Federal de Santa Catarina, e evidentemente é um projeto que tem uma pretensão muito importante e já imprimiu as suas marcas no cenário e na cena historiográfica aqui no Brasil. Como a gente sabe, a Wikipedia é um dos dez sites mais visitados em todo o planeta, e como essa enciclopédia digital que é bastante utilizada é uma enciclopédia digital colaborativa, a plataforma também é um grande espaço de visibilidade que acaba impactando diretamente as percepções e as informações sobre os mais variados assuntos. Para conversar especificamente sobre o projeto Mais Teoria da História e também sobre os desdobramentos desse projeto em dois grandes braços, que são Mais Mulheres em Teoria da História na Wiki e Mais Diversidade na Wiki, eu vou conversar com dois colegas queridos, que são a Mariana de Moraes Silveira, que é professora de Teoria da História e História da Historiografia na Universidade Federal de Minas Gerais, e o professor Evandro dos Santos, que é professor de Teoria e Metodologia da História no Departamento de História do SERES e do Programa de Pós-Graduação em História do SERES da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Olá, Evandro! Olá, Mariana! Eu queria começar perguntando para vocês e pedindo para vocês que falassem um pouco sobre os objetivos desse projeto, o que é o projeto Mais Teoria da História na Wiki e como ele se alinha a uma proposta mais ampla de uma história pública. Quem vai começar, Mariana ou Evandro? Eu vou começar. Bom, obrigada, Glória. Boa noite, Evandro. Boa noite para quem estiver assistindo. Então, Glória, esse projeto surge em 2022 de uma iniciativa da professora Flávia Varela, que inclusive já gravou vários podcasts e vários vídeos sobre a experiência no projeto, então vale a pena procurar as iniciativas dela em relação a isso. Então, o projeto surge a princípio com essa preocupação de qualificar os verbetes da Wikipédia ligados à teoria da história. E aí, ao longo do tempo, inclusive em função da possibilidade de financiamentos da Wikimedia Foundation, são projetos diretamente apoiados pela instituição que gera, que gere não só a Wikipédia, mas também outras iniciativas, vou destacar aqui as outras duas nas quais o projeto atua, né? Acho que a ponta mais visível das plataformas Wikimedia é a Wikipédia, por todas as razões que a Glória já disse na apresentação, mas existem outros braços da iniciativa e existem dois nos quais o projeto atua diretamente. O primeiro deles é o Wikidata, que é um grande banco de dados e que muitas vezes consegue agregar informações sobre figuras que não cumprem o que a Wikipédia entende como critério de notoriedade e por isso não podem ter um verbete específico na Wikipédia, mas sim podem virar um registro no Wikidata, né? E muitas vezes, inclusive, esses registros ficam ali acumulados para eventualmente virarem verbetes, né? Uma das coisas que o projeto faz é levantar os verbetes que eles aparecem em vermelho na Wikipédia, então é fácil para a gente identificar enquanto está navegando, os verbetes que estão no Wikidata, mas não estão vinculados à Wikipédia, né? Existe, inclusive, uma iniciativa que está linkada na nossa página sobre o evento Mais Mulheres que se chama, em português, Mulheres a Vermelho, a tradução é de português de Portugal, no original Women in Red, né? Que é justamente refletindo sobre como e por que aparecem tantas mulheres marcadas em vermelho na Wikipédia. E o outro braço é o Wikimedia Commons, que é um grande repositório de materiais multimídia, né? E que estão ali sempre licenciados em licenças do tipo Creative Commons e outros tipos de licença abertas que permitem o reuso dessas informações e dessas imagens, desses vídeos, desses áudios, né? Então, assim, é um projeto que está profundamente alinhado às preocupações da história pública. Por um lado, porque a Wikipédia, como a Glória também já disse, é um lugar de profunda visibilidade, né? O Roy Rosenzweig, ainda no começo dos anos 2000, dizia algo muito provocativo e que eu acho que vale a pena recuperar, de que muitas vezes historiadoras e historiadores usam a Wikipédia e não querem admitir isso, né? O Rosenzweig fez... É um dos capítulos do Crio Conectada, que foi recentemente traduzido aqui no Brasil. Ele fez todo um levantamento que mostra que, em média, a Wikipédia já no começo dos anos 2000 não era menos precisa do que outras grandes enciclopédias, né? Mas, claro, que o tipo de história que se fazia ali é um tipo de história diferente da história acadêmica, né? E eu acho que muito por isso o projeto tem uma marca de história pública muito forte, né? Acho que para as pessoas que estão começando a transitar pela Wikipédia, que devo dizer aqui é um caso tanto meu quanto do Evandro, né? Que fomos convidada e convidado pela Flávia para contribuirmos com o projeto nesse ano. Eu posso dizer que está sendo um processo de muito aprendizado e de retorno a uma adolescente nerd que um dia eu fui e que sabia se virar melhor com linguagens do mundo da computação do que a professora universitária que eu sou hoje, né? Então, algo que causa uma estranheza para a gente de partida são justamente as especificidades da escrita enciclopédica e as especificidades do que a Wikipédia considera fonte confiável, né? E algo que já no começo dos anos 2000 também o Rosenzweig ressaltava que a Wikipédia se pauta por uma ideia de neutralidade de ponto de vista. A Wikipédia tem muito poucas regras, mas ela tem os chamados cinco pilares que são considerados incontornáveis, mas ao mesmo tempo o último deles é liberalidade nas regras, né? É uma possibilidade de, em alguns momentos, flexibilizar as regras em relação a, enfim, se isso for facilitar a atuação das pessoas nessa plataforma colaborativa, né? E essa questão da neutralidade de ponto de vista, ela nos obriga a pensar sobre a escrita da história de uma outra maneira, né? Isso soa, claro, muito estranho, muito incongruente para nós, ou pelo menos para uma certa historiografia hoje em dia, mas, na verdade, o que a Wikipédia quer dizer com essa ideia de neutralidade de ponto de vista é que deve haver uma certa pluralidade nas perspectivas que estão sendo apresentadas ali, né? Então, os textos da Wikipédia, eles tendem a ser textos mais factuais, mais informativos e menos interpretativos, né? Isso nos obriga a nos adaptar e nos obriga, inclusive, acho que essa é uma das dimensões mais fascinantes da Wikipédia, nos obriga a estarmos diretamente sob escrutínio público, né? Porque, provavelmente, a grande maioria das pessoas que nos assistem nunca fizeram isso, mas cada verbete da Wikipédia tem uma página de discussão, é uma espécie de página dentro da página, na qual você pode acompanhar todas as edições que foram sendo feitas ali e todos os debates que foram sendo feitos sobre aquele verbete, né? Inclusive discussões sobre se aquele verbete deveria ser excluído ou não, ou se aquele verbete viola princípios da Wikipédia ou não, né? Já temos até trabalhos historiográficos que lidam com esse tipo de material, o Matheus Pereira, por exemplo, já trabalhou com isso, tem um estudo muito interessante que foi publicado na Vara História e retomado com reformulações no livro Lembrança do Presente, em que ele analisa embates em torno da memória da ditadura militar a partir dessas páginas de discussão da Wikipédia, né? Enfim, tudo isso para dizer que a Wikipédia é, por definição, um espaço público e tenta ser o máximo possível um espaço democrático e horizontal. Claro que há muitas contradições nisso, inclusive no que diz respeito a enviesamentos de gênero, a enviesamentos ligados à orientação sexual e identidade de gênero, que são justamente os fundamentos dos braços do projeto. E, ao mesmo tempo, a Wikipédia é ela própria um espaço de disputa, né? Então, acho que um dos objetivos do projeto é efetivamente convidar historiadoras e historiadores a ocuparem esse espaço, em relação ao qual muitas vezes nós temos preconceitos, mas, ao termos esses preconceitos, nós abrimos justamente a possibilidade de que esses problemas que nós muitas vezes vemos na Wikipédia se perpetuem e se reproduzam. Acho que, inicialmente, era isso que eu queria comentar. Ok. Acho que agora sou eu. Eu vi o Andro um pouco falando sobre essa... um pouco explorando também esse argumento da Mariana, né? Sobre essa forma específica de história pública que a Wikipédia, de uma certa maneira, vai exigir de vocês enquanto historiadores e pesquisadores e professores da área de teoria. Ok. Glória, Mariana, uma alegria estar aqui com vocês. Muito bom todo mundo que vai nos assistir também. Queria começar falando da minha satisfação, assim, em participar desse projeto, no qual acho que a Mariana colocou, pontuou bem, estou aprendendo muito, tem sido uma experiência ótima, inclusive, trabalhar com a Mariana nele, né? E esse projeto, ele tem que criar uma possibilidade, né, para a gente pensar a história pública de uma forma bastante interessante, articulando a área de história, justamente, e, em particular, a área de teoria, geralmente fica mais restrita a um debate próprio da disciplina, próprio dos profissionais da área, da pesquisa e do ensino, e a gente tem a possibilidade aqui de se articular a uma plataforma, que, como a Mariana também já adiantou, tem diferentes frentes, né, assim, de acervo, de debate, ele tem uma lógica própria de estruturação, que tem uma história longa, que se articula a história das enciclopédias, mas, enfim, que se coloca no mundo digital de uma outra forma agora, e eu acho que essa possibilidade, né, que esse projeto que a Flávia Varela coordena traz para a gente é interessante justamente porque recupera, recupera essa possibilidade da própria área e da área de teoria, né, se repensar, articular desse mundo inverso das humanidades digitais, do mundo digital, desse formato de enciclopédia, né, que tem toda uma lógica também específica, com debates que passam a ganhar espaço também, e isso tem tudo a ver com os eventos que são desenvolvidos já há alguns anos pelo projeto, com essas temáticas que envolvem, portanto, as questões de gênero, diversidade, questões raciais e assim por diante, né, então, quer dizer, há uma congregação muito interessante, do meu ponto de vista, né, na possibilidade de pensar uma história pública que articula, então, os debates que, de uma certa forma, ficavam restritos ao campo profissional, quase que exclusivamente, e como a Mariana também já pontuou, fazendo com que a gente, exigindo da gente uma adaptação, né, a entender como funciona essa lógica, se abrindo para uma plataforma, que, como a Mariana também disse, uma geração inteira, depois que a internet comercial passou a existir, entrou em contato, né, Oikiped é uma referência dos anos 2000, assim que veio, e marcou uma outra experiência com a internet, e quem tem interesse por história deve ter vivido isso nessas últimas décadas, né, eu acho que, por tudo isso, esse projeto tem uma importância imensa, né, assim, para a gente pensar uma certa ideia de história pública, tem diversas formas de se pensar e se fazer história pública, mas esse projeto tem, assim, uma possibilidade de diversificação, né, que eu acho muito interessante, tenho gostado muito de trabalhar nele, aqui com a nossa equipe. Eu quero saber agora como é que vai ser a atuação específica de vocês, né, nesse projeto, porque dentro das atividades e propostas do Mais Teoria, na Wiki, né, a gente tem essas duas grandes ramificações, vamos chamar assim, do projeto, né, que são especificamente o Mais Mulheres na Teoria, né, e o Mais Diversidade. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, Mariana pode começar também, sobre qual vai ser especificamente a atuação de vocês, o que está previsto de atividades para 2024, dentro dessas duas vertentes, vamos dizer assim, desse grande projeto de mais Teoria da História na Wiki, da Flávia. Ótimo, Glória. Então, na verdade, o eixo principal da participação, tanto a minha quanto a do Evandro, é a organização de dois eventos, né, vou falar do Mais Mulheres, que é o que está sob minha responsabilidade, ele vai acontecer entre o dia 13 de junho e o dia 25 de julho, tá, e ele vai envolver uma série de atividades. Vou destacar aqui, não, vou falar sobre todas, acho que é melhor. A gente vai começar com uma editatona presencial aqui em Belo Horizonte, que vai acontecer no dia 13 de junho, e a ideia é que seja tanto uma atividade de capacitação para a edição de verbetes na Wikipédia, porque uma das maiores assimetrias de gênero que existem nas plataformas Wiki, além da simetria, digamos assim, de conteúdo, sobre a qual eu vou falar um pouco mais já já, é a simetria de editores. E eu estou usando só o masculino aqui de propósito, né, porque as pessoas que fazem edição na Wikipédia são majoritariamente homens, né, vou citar aqui dados que até estão no nosso texto de apresentação do evento, de uma pesquisa que foi feita em 2021, que mostrou que foi uma pesquisa motivada pelos 20 anos da Wikipédia em língua portuguesa, e essa pesquisa mostrou que só cerca de 11% das pessoas que editam a Wikipédia se identificam como mulheres, e menos de 2% das pessoas que responderam a essa pesquisa assinalaram outro como identidade de gênero, né. Então, um dos objetivos centrais do projeto como um todo, mas acho que em alguns sentidos mais gritante no caso do Mais Mulheres, é capacitar mais pessoas que tenham uma relação com os grupos privilegiados no projeto para fazerem edições na Wiki, né. Então, a ideia da Editatona é tanto promover atividade de capacitação quanto efetivamente começar a editar verbetes, né. E ao longo de todo o evento vai acontecer um concurso de edição de verbetes na Wikipédia. Ele vai ser contado em número de bytes que sejam editados, e haverá uma série de premiações, inclusive premiações escalonadas entre wikipedistas iniciantes, intermediários e experientes. Então, isso também é um incentivo para que as pessoas estejam ali competindo com as figuras do mesmo patamar, né. A gente vai ter um webinar no dia 18 de junho, que vai acontecer às seis e meia da tarde, que vai contar com a participação da professora Flávia Fiorucci, da Universidade Nacional de Quilmes, na Argentina, que tem alguns trabalhos bem interessantes sobre mulheres intelectuais, uma especialista em história intelectual, também com a Mariana Fossati, que participa do Who's Knowledge, que é um outro projeto de divulgação científica e de combate às desigualdades, não só de gênero, mas também questões ligadas à colonialidade, às simetrias no cenário global. Ela vai participar conosco também, e vai ser mediado pela Yamara Viana, que é a professora da UERJ. E vão acontecer minicursos e oficinas virtuais também ao longo do evento. Então, a ideia desse braço do Mais Teoria da História na Wiki é, por um lado, contribuir com intervenções sobre biografias de mulheres, a gente tem dados bastante impactantes também, só cerca de 20% das biografias disponíveis na versão em português da Wikipédia, são sobre mulheres. E existem alguns estudos acadêmicos que mostram coisas que não são exatamente surpreendentes, mas o interessante é que eles fazem isso com o que vem sendo chamado de big data, com um agregado bastante significativo de informações. Que o próprio conteúdo dos verbetes biográficos sobre mulheres, ele é marcado por uma série de assimetrias. As mulheres têm que ser, em média, mais notáveis do que os homens para terem, digamos assim, o privilégio de contar com o verbete próprio na Wikipédia. E, ao mesmo tempo, as biografias de mulheres tendem a trazer mais referências a aspectos da vida pessoal, a questões ligadas a relacionamentos e a vida familiar. E também, e aí essa é uma questão muito importante em relação às humanidades digitais, tendem a ser verbetes mais frágeis em termos de metadados e hyperlinks, ou seja, eles têm menos informações que permitem uma reutilização e um aprofundamento do conhecimento para quem se interessa. No caso, eu tenho pensado o Mais Mulheres em uma associação muito estreita com a história intelectual e a história da historiografia. nós não tratamos só de historiadoras nos verbetes para biografar, tratamos também de antropólogas, de filósofas, de romancistas. E, neste ano, já houve eventos Mais Mulheres em anos anteriores. Esse ano temos uma peculiaridade que foi, digamos assim, uma escolha pessoal da coordenadora executiva que nós estamos incluindo mulheres juristas. eu tenho toda uma trajetória de pesquisa em história do direito. Vamos ter uma parceria no evento com o Estúdio Iuris, que é um grupo de pesquisa do qual eu participo aqui, coordenado pelo professor Ricardo Zonta, que é sediado na Faculdade de Direito da UFMG. Então, eles vão ser nossos colaboradores no evento. E me pareceu oportuno incluir mulheres juristas, porque as desigualdades, não só de gênero, mas também de raça, estão muito em evidência no âmbito do direito nos últimos tempos. Então, essa é uma novidade dessa edição e um pouco uma marca pessoal minha. E acho que a última coisa que eu acho importante destacar, talvez algumas pessoas estejam estranhando a gente fazer ou mais mulheres não em março, não no famigerado Dia da Mulher, e sim em junho. Essa é uma escolha deliberada do projeto que tem um lado pragmático de que no 8 de março já acontecem várias outras coisas, inclusive várias outras coisas apoiadas pela Wikimedia Foundation. Mas a ideia é, inclusive, por toda essa preocupação com áreas em que as assimetrias de gênero são particularmente marcadas, a data que a gente homenageia no Mais Mulheres é o Dia do Intelectual, que é comemorado em 21 de junho. Então, é uma intervenção também nesse sentido de reforçar o papel de mulheres como intelectuais na teoria da história e em áreas afins. E aí, agora sim, a última coisa que eu queria mencionar é que nós temos três homenageadas para o evento desse ano, que são a professora Márcia D'Alessio, uma figura importante da teoria da história e da história da historiografia aqui no Brasil, falecida há não muitos anos, a Almerinda Gama Garcia, que foi uma jurista e foi deputada constituinte em 1933, como deputada classista, ela fundou o sindicato e teve toda uma atuação nos movimentos feministas das primeiras décadas do século XX, ela participou da constituinte de 1933, depois se candidatou a deputada espiritual, mas não conseguiu se eleger. E nós estamos trabalhando também com a Nise Isabel Moraes, que é uma historiadora brasileira que viveu a maior parte da vida no Senegal e tem contribuições muito importantes sobre a história da Senegândia e tem sido uma figura bastante recuperada por estudos recentes de história intelectual. Então, nós temos um grupo bastante diverso de homenageadas, mas que dialogam com diferentes preocupações da construção do evento. Ótimo. Então, Mariana, só retomando, para a gente dar o serviço aqui, as atividades da Editona vão se concentrar basicamente, dar o serviço aí no mês de... A Editona vai ser presencialmente no dia 13 de junho e o concurso de edição vai durar todo o período do evento, entre meados de junho e meados de julho. E haverá minicursos, oficinas, o formulário de inscrição vai começar a circular daqui a algumas semanas, vai ser divulgado pelas redes do projeto. Acho que a gente pode linkar na descrição do vídeo as próprias redes do projeto. E aí facilita, tá? De todo jeito, tem o site também, que tem todas as informações, que é maisteoriadahistoria na wiki.com.br. Bom, Evandro, mais diversidade na wiki. Então, são lacunas, né? Ainda mais específicas a serem preenchidas, né? Ou a serem contempladas dentro desse projeto. Queria que você falasse agora, especificamente, assim como Mariana descreveu bem, né? Qual vai ser a sua atuação e intervenção dentro dessa vertente, desse braço do grande projeto do Mais Teoria da História na wiki, que é o Mais Diversidade na wiki? Tá ok, Glória. Sabe que na primeira resposta eu tinha comentado, né? Também que esse projeto tem essa natureza de articular a área de teoria ao universo da wikipédia, mas ele também é muito interessante porque ele articula, na verdade, assim, a área de teoria aos diferentes grupos de pesquisa, núcleos, setores, redes de pesquisa que envolvem as temáticas dos eventos, as pautas que são ao mesmo tempo de interesse historiográfico e também político, né? E eu acho que isso é muito interessante porque a gente tem a oportunidade, Mariana e eu estamos tendo esse ano a oportunidade, né? De pensar uma rede também de colegas que são pesquisadores e pesquisadoras, né? Que envolvem as temáticas e poder aproximar, né? As nossas reflexões, a nossa atuação, ou seja, nós também somos afetados, né? Na medida em que atuamos como coordenadores de cada uma desse conjunto de ações, né? Em épocas diferentes do ano, a gente tem a oportunidade também de se aproximar de colegas e ampliar o nosso conhecimento e de todo mundo que se envolve, que vai se envolver nas atividades com toda certeza. A nossa expectativa é essa, né? Então, assim, eu vou falar um pouquinho sobre o que a gente vem fazendo e não com tantos detalhes porque o evento que a Mariana está preparando agora, as atividades agora são no primeiro semestre ainda, ela está mais adiantada. Eu tenho alguns aspectos que ainda não foram, alguns elementos que não foram fechados, o evento não está completamente fechado, a gente está preparando ele, né? Mas eu vou falar em linhas gerais da temática e nesse sentido, então, dessa articulação, né? Bom, eu vou começar também com uma Mariana pelo serviço, como a Glória disse, começar pelas datas, né? Dentro dessa lógica também do evento de se preocupar, do projeto, de se preocupar com fugir um pouco das datas que são mais disputadas, né? E onde se encontra um espaço de discussão variado e explorar outras épocas do ano. Então, a discussão de diversidade, que, por exemplo, normalmente é associada ao mês de junho, né? Também foi deslocada no projeto para o mês de outubro, né? Então, o mês de outubro vai ser o espaço como foi já na primeira edição do Mais Diversidade, foi no mês de outubro, né? E nós vamos trabalhar também, vamos desenvolver as atividades para esse período. E tem uma especificidade também dessa ação, inclusive vou mencionar daqui a pouco alguns colegas que não são da UFRN e vão trabalhar conosco nessas atividades, que é a ideia de pensar, então, esse deslocamento também no espaço brasileiro desse projeto que circula, né? Por regiões, já passou pelo Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, enfim, por Brasília, é um evento também, uma ação itinerante, né? Que a Flávia coordena a partir lá da Federal de Santa Catarina. E, bom, na medida em que eu aceitei, né? Coordenar essa parte da ação, esse braço do Mais Diversidade, eu tentei também vincular, né? As discussões que são colocadas aqui, as discussões que envolvem a diversidade, tem já um histórico grande, né? Faz parte das pesquisas também aqui na região Nordeste, articuladas as outras, as pesquisas das outras regiões também, mas a ideia que nós pensamos para essa atividade é pensar, pensando o mês de outubro, considerando o mês de outubro, é levantar a discussão que envolve também a diversidade, para além da diversidade sexual, que é o carro-chefe das discussões do projeto até aqui, né? É também considerar as diversidades regionais, né? As diversidades de lugares, de produção, de conhecimento, de experiências históricas, muito associadas a essa discussão que já vem sendo feita por colegas aqui da região, que envolvem a questão da identidade nordestina, da região Nordeste, no conjunto da ideia de Brasil, né? Também, particularmente o fato, até pela atuação que eu tenho num campus que fica no sertão do Rio Grande do Norte, a identidade sertaneja, né? Então, essa diversidade que envolve também uma diversidade geográfica de experiências que se articula a uma diversidade, enfim, sexual, de gênero e assim por diante. A diversidade pensada num sentido amplo, né? Sem que nenhuma fique desconsiderada. Então, essa é uma das preocupações que vai me ocupar ao longo desse ano, até o evento, até as atividades acontecerem e também os curadores, né? Convidados que vão fazer parte desse projeto, porque esse trabalho também é interessante nesse sentido, como eu disse, né? Nos aproxima de colegas que se dedicam a assuntos correlatos que envolvem as temáticas dos eventos e permite, então, que nós tenhamos essa colaboração de curadores que auxiliam a gente a construir, né? Esse material necessário para que cada uma dessas atividades aconteçam. O mês de outubro tem uma data específica, portanto, que vai nos interessar aqui, vai ser um pouco um elemento disparador para a gente pensar a diversidade, que é o dia do nordestino, que é o dia 8 de outubro, né? Então, a gente vai problematizar a questão da diversidade considerando, como eu disse, a diversidade em sentido amplo, tematizando todas as identidades associadas à região nordeste e pensando as problemas que envolvem, sobretudo, diversidade de gênero, diversidade sexual, diversidade, todas as formas de diversidade, né? Tendo também a diversidade regional, geográfica como relevante para a nossa discussão. Então, a ideia é que no dia 1º de outubro nós tenhamos o webinar, que é esse espaço, então, de divulgação da temática, da pauta do evento, né? Nós vamos ter dois colegas, dois colegas que vão preparar palestras e vão apresentar nesse webinar com o mediador, né? No dia 1º de outubro. Depois nós teremos oficinas virtuais, que também é essa atividade online. Essas duas atividades são online, as que eu mencionei até agora, né? Atividades online que vão acontecer às oficinas virtuais de 3 a 10 de outubro, que como a Mariana também já destacou, é um momento preparatório de aproximação da comunidade, né? Que foi atingida pela divulgação e se interessou do projeto. No dia 8 de outubro, aí uma atividade presencial que vai acontecer aqui em Caicó, no campus da UFRN, aqui no Centro de Ensino Superior Seridó. Uma atividade que vai ser feita também em parceria com colegas da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, a UERN, né? Uma parceria com a professora Arianna Costa, uma colega nossa que atua na UERN, e vai... Nós vamos fazer, então, um trabalho agregando aqui a Universidade Federal e a Universidade Estadual aqui do Rio Grande do Norte para uma atividade presencial, né? Essa maratona de edição que a Mariana também mencionou, que é importante porque justamente cria, né? Essa comunidade que se encontra e o projeto deixa um resultado, isso é importante dizer também, é algo que a gente sempre comenta no projeto, fica um resultado também para a comunidade que é atingida pelo projeto. Como ele é itinerante, como eu disse, né? Ficam resultados ali nos cursos, nos estudantes, nos professores, enfim, né? Não somente na equipe do projeto, mas esse público que é atingido por ele cada vez que essa atividade presencial acontece, né? Tem a ver também, então, com essa ideia de saberes localizados e que tem relação com a diversidade, né? Uma preocupação com a diversidade também. E também tem, além dessas três atividades, a quarta atividade pensada é o concurso de edição, que acontece de 11 de outubro a 11 de novembro. Então, é a atividade mais longa, né? Mariana também já explicou como vai funcionar, né? Em cada um dos casos. E deve, a atividade mais longa do projeto encerra as atividades ligadas a esse braço do Mais Diversidade, né? Então, eu penso que se criam aqui oportunidades, né? Bem interessantes para a gente ampliar a discussão em torno da diversidade, considerando o que já foi construído no ano passado, nas edições anteriores, né? Ampliando essas formas de pensar a diversidade. E eu queria também destacar, né? Que, por exemplo, entre os homenageados, que é uma outra preocupação importante do projeto, Mariana mencionou, eu queria colocar aqui também, queria trazer, né? Como já podemos anunciar, já que esse aqui é um espaço de divulgação, né? Dessas ações. Uma das homenageadas do Mais Diversidade vai ser a professora Leilane Assunção, que foi a primeira professora trans, né? Transsexual brasileira, do Brasil. Foi professora aqui na UFRN, inclusive, né? E nas discussões, nas reuniões do projeto, em que nós estamos pensando nas atividades, definindo o que nós vamos trazer nos eventos, nós ficamos também chocados que a Leilane também não está, evidentemente. Essa exclusão, né? Que vocês já mencionaram, que a Mariana falou, a exclusão de gênero, né? A exclusão das mulheres, que é patente, isso é algo que agora, nas reuniões semanais, não é, Mariana? A gente percebe, né? Nos resultados dos relatórios, o quanto é uma exclusão mesmo de gênero que se apresenta. E quem participa desse projeto, eu queria frisar também isso, ajuda, de fato, né? a combater um pouco, né? Desconstruir um pouco essa desigualdade, porque, de fato, né? Se nós temos mais mulheres e mais diversidade, toda a diversidade de gênero, de gênero, de raça, enfim, todo tipo de diversidade presente e atuante nesse projeto, nós temos como contribuir para dirimir um pouco essa desigualdade tão violenta que se apresenta nos dados, né? Nos dados que o próprio projeto já elabora, né? Então, a professora Leilani, né? Também não tem um verbete na Wikipédia, nós vamos tentar sanar essa ausência, entre outras. Eu não sei se eu esqueci de alguma coisa, eu acho que não, a princípio, seria isso. Eu queria aproveitar essa observação do Evandro aí para fazer só, a gente fazer uma última conversa aqui, porque, inevitavelmente, o tema da Wikipédia e esse projeto que a Flávia criou, né? Que tem claramente a palavra mais, né? Mais mulheres, mais diversidade. Então, tem essa proposta de suprir lacunas, né? Que a própria enciclopédia, a própria Wikipédia acaba um pouco produzindo, na mesma medida em que produz também algum tipo de visibilidade e promove, de alguma forma, também muitas lacunas, né? Então, eu queria saber de vocês, né? Eu tinha feito uma pergunta sobre as lacunas de gênero, mas Mariana já um pouco respondeu lá atrás, né? Sobre essas assimetrias, tanto do ponto de vista do conteúdo, né? De você encontrar verbetes dedicados a mulheres, quanto, e especialmente, do ponto de vista dos próprios autores, dos artigos, né? Que estão publicados, né? Dos editores, wikipedistas, enfim, né? Que são predominantemente homens, né? Eu queria saber um pouco, ouvir vocês um pouco mais, né? Sobre um outro tipo de lacuna, que é a lacuna de dados. Mariana já tocou isso lá inicialmente, né? Quer dizer, então, mesmo que eventualmente eu queira colocar um nome que eu considero elegível para o Wikipédia, né? Mas não tenho dados suficientes. A Mariana um pouco já mencionou isso em relação a algumas biografias de figuras femininas, né? A gente também pode mencionar isso em relação a biografias de pessoas negras, né? De intelectuais negros ou de personagens que eventualmente a gente não tem a comprovação documental. É o caso, por exemplo, de figuras como Dandara, Luísa Maim, que recentemente, assim, se envolveram numa enorme polêmica, justamente em função daquilo que, para os historiadores, é um critério fundamental para você fazer a memória de qualquer figura, fazer a memória e a história de qualquer objeto ou figura histórica, que são as fontes, que são os dados, né? E eu queria ouvir um pouco vocês nesse sentido, quer dizer, como é que vocês pretendem, dentro de um projeto como esse, que tem essa perspectiva de preencher lacunas, fundamentalmente, é isso que move, na verdade, o projeto, me parece, né? Como é que vocês vão lidar com essa pretensão de preencher lacunas para objetos, temas ou determinadas figuras sobre as quais, né, os dados são muito escassos, né, justamente porque elas ocupam, talvez, posições sociais e históricas não muito privilegiadas, né, e acabam, portanto, não deixando muitos dados para a posteridade. Queria, para finalizar, ouvir vocês sobre isso. Você quer começar, Evandro, ou vou eu? Eu só queria dizer que eu esqueci uma coisa importantíssima, eu queria pedir desculpas, esqueci de mencionar quem são as nossas curadoras para o evento, né? Convidamos nesse ano a Avani Cleia Silva Santos, que foi minha colega aqui no FMG, ainda é vinculada ao nosso programa de pós-graduação, mas atualmente ela é curadora, por coincidência, é claro que é uma curadoria muito diferente da coleção de arte africana do Penn Museum, ligada ao University of Pennsylvania, na Filadélfia. Então, a Avani Cleia tem, inclusive, trabalho sobre mulheres africanas e afro-brasileiras, então vai ser uma das nossas curadoras, e a outra é a professora Rebeca Contijo, que acho que, como uma boa parte do nosso público sabe, assim como a Glória, tem contribuído muito para a reflexão sobre o lugar, ou talvez seja melhor dizer, o não lugar das mulheres na história da historiografia. Então, cometi esse lapso imperdoável de não mencioná-las quando estava descrevendo o evento, e me corrijo aqui. Glória, eu acho que tem muitos aspectos a partir do qual a gente pode abordar essa sua questão, eu vou primeiro falar de uma questão mais técnica da Wikipédia, tá? Eu acho que o que pode ou não pode entrar na Wikipédia está muito regido por aquilo que a Wikipédia entende como fonte confiável. Eu já toquei um pouco nisso lá no começo, mas acho que vale a pena explorar e explicar um pouco melhor. A relação da Wikipédia com as fontes, ela está regida, de alguma maneira, por aquele pilar da neutralidade de ponto de vista. É por isso que o que a pessoa produz sobre si própria em regra não é considerado uma boa fonte, não é considerado uma fonte válida, porque não é, digamos assim, uma fonte imparcial. Claro que historiograficamente, teoricamente, poderíamos colocar vários asteriscos nisso, mas o importante aqui é a gente entender a lógica da Wikipédia, né? Então, a Wikipédia trabalha com uma certa noção de que uma figura cumpre o critério de notoriedade, que é o que faz com que ela possa ser biografada, quando existem duas fontes publicadas e independentes em relação àquela pessoa ou àquele assunto, né? Para usar uma nomenclatura um pouco antiquada, mas que acho que faz sentido aqui, as melhores fontes para a Wikipédia não são fontes primárias, não são testemunhos diretos, e sim são fontes secundárias, né? O que, claro, gera uma série de problemas, e mesmo isso tem algumas exceções. Basicamente, para dados factuais mais pontuais e mais específicos, nós podemos, eventualmente, usar entrevistas, usar depoimentos diretos das pessoas. Então, acho que isso faz parte da lógica um pouco diferente da lógica do nosso trabalho historiográfico que nós temos que enfrentar quando usamos a Wikipédia, né? Lembrando que tudo que vai para a Wikipédia está sujeito ao escrutínio público, né? Então, nós podemos escrever um verbete lindamente fundamentado do nosso ponto de vista, a partir, por exemplo, de uma entrevista de um trabalho de história oral com alguma historiadora, e alguém da comunidade wikipedista entrar lá e dizer não, isso não pode ficar porque não tem fontes confiáveis ou não tem fontes suficientes, né? O artigo pode ser escolhido para exclusão ou ficar marcado como um artigo que tem problemas. Imagino que todo mundo que já usou a Wikipédia já viu esse tipo de marcação lá, né? Esse artigo não apresenta suas fontes de maneira confiável, né? Então, acho que uma dimensão é essa. Mas, de novo, há muitos casos em que nós não conseguimos ir para a Wikipédia porque não temos as fontes que nos permitem criar critérios de notoriedade. Existem também algumas questões específicas, né? Acho que um caso muito gritante, muito brutal, aliás, foi objeto de um post recente no Instagram do projeto, mas eu o conheci por um podcast que a Flávia Varela gravou há mais tempo como parte do Humanas Pesquisadoras em Rede. Ela gravou com a Giovanna Fontenelle, que é uma jornalista historiadora e wikipedista e a Giovanna dá um exemplo que eu acho que é o mais impactante de todos, né? A Marielle Franco não tinha um verbete na Wikipédia até ser assassinada. Por um lado, a gente pode se perguntar o que as mulheres precisam fazer para entrar na Wikipédia. Elas precisam estar mortas? Mas a Marielle em parte não tinha o verbete porque há um entendimento mais ou menos consensual na Wikipédia de que vereadoras e vereadores, pessoas de legislativos municipais, não são notórias o suficiente para estarem na Wikipédia, né? Então, vejam a complexidade que essa questão induz em muitos casos. E aí, o outro aspecto que eu queria comentar brevemente é que eu estou tendo uma experiência muito interessante com o projeto. na verdade, eu há muitos semestres fazia um trabalho de construção de verbetes biográficos, era sobre historiadoras e historiadores, era mais geral, e ele não era aberto, não era publicado de fato na Wikipédia, era algo que fazíamos internamente usando a ferramenta Wiki do Moodle, que funciona de uma forma próxima à plataforma de edição de texto da Wikipédia, mas era algo que ficava restrito ao ambiente de aprendizado da minha turma. E há muito tempo eu queria dar, fazer uma versão mais robusta disso, e vi agora a oportunidade de casar a organização do Mais Mulheres com essa atividade da minha turma. Então, a gente está com a consultoria e o acompanhamento da equipe do projeto, a Daniela e a Camila, que são duas das pessoas associadas ao projeto, ministraram duas excelentes oficinas para nós, inclusive muito do que eu estou dizendo sobre fontes, sobre pilares da Wikipédia, vendo o diálogo nessa oficina. E uma coisa que me impressionou, eu pedi para a turma buscar nomes de historiadoras que não tivessem verbetes na versão em português da Wikipédia. Até por uma orientação que eu já tinha recebido do projeto, de que para esse tipo de trabalho seria melhor criar verbetes do zero do que editar verbetes que já existiam. E eu fiquei muito impressionada e muito chocada com a quantidade de historiadoras que ninguém aqui em sã consciência questionaria que são grandissíssimas historiadoras ou que cumprem critérios de notoriedade, pelo menos para nós internamente, como ambiente historiográfico, que não tem verbetes. vou citar só alguns exemplos da lista bem mais curta que são os verbetes em que a turma efetivamente está trabalhando. Ângela de Castro Gomes não tem um verbete na Wikipédia, Circe Bittencourt não tem um verbete na Wikipédia e Maria Odila Leite da Silva Dias não tem um verbete na Wikipédia. E o último caso que eu vou mencionar até um pouco como homenagem, uma figura muito importante aqui para o meu departamento, o Departamento de História da UFMG, que faleceu nessa semana, no dia 16 de abril, a professora Maria Efigênia Laje de Rezende. Nenhuma dessas figuras está na Wikipédia. E perceba, Glória, que todas elas são mulheres brancas e muito consagradas como intelectuais. Então, não são exatamente figuras em relação às quais é difícil encontrar informação. mas ainda assim elas não estão na Wikipédia. Isso nos diz muito sobre o desenho dessa comunidade e as pessoas que estão e não estão ali. E, claro, por ser uma enciclopédia colaborativa, a Wikipédia acaba refletindo muito dos preconceitos, das limitações e dos enviesamentos dos grupos majoritários como editores e editoras, lembrando que editoras na Wikipédia em português são só mais ou menos 10%. O Wikipédia tem que lutar efetivamente com questões que dizem respeito ao mundo social de maneira geral. Não está fora dessa... Evandro, queria te ouvir, então, sobre essa questão que a Mariana também já apontou bem aí. Posso só fazer uma adenda muito pequenininha? Não são só questões do mundo social de uma maneira geral. Inclusive, eu falei isso em outra entrevista sobre o projeto que eu dei. Eu acho que tem algumas questões específicas, do mundo da computação, do mundo da tecnologia, que, assim como a teoria da história, a filosofia, são áreas historicamente muito misóginas. Então, acho que tem esse componente especial ou lamentável de que é um setor em que esses preconceitos são ainda mais fortes e se reproduzem ainda mais. Evandro? Bom, acho que a Mariana já adiantou bastante, acho que ela já pontuou de uma forma muito boa. Eu só vou acrescentar algo que, inclusive, ouvindo a Mariana e aqui nessa nossa conversa, me veio à mente, pensando sobre o projeto, pensando nas questões que agora trouxe, que esse projeto tem uma natureza de uma intervenção bastante generosa, acho que a gente, como área de teoria, pode oferecer, e eu acho que justamente generosa e colaborativa pela própria natureza. Eu acho que lidar com uma plataforma como a Wikipédia, tal como a Mariana disse agora, que demanda uma atitude, inclusive ativa, nossa, é a articulação do que a plataforma e todas as faces desse projeto permitem e também do lugar que cada pessoa envolvida nesse projeto tem. Eu acho que todo mundo aprende, porque o que envolve esse mundo da tecnologia é sempre um aprendizado para todas as áreas, também para nós, das humanas, acho que inclusive em particular, em especial, mas também a questão de nos aproximar de colegas, que operam como curadores, enfim, colaboram com o projeto. Eu acho que todo mundo que se envolve nas atividades também é tocado por essa preocupação, que envolve essas lacunas e, como eu disse, por essa característica itinerante do projeto e com as temáticas que são variadas também, a gente permite levantar e falar sobre essas ausências, fazer com... Porque, na verdade, todo mundo que está envolvido no projeto fica tocado por essa ausência, precisa se ocupar. Eu acho que o que agora falou agora na transição da fala da Mariana é transcende, é a colaboração que os professores de teoria, ao lado de colegas, pesquisadores e pesquisadoras, que se preocupam não apenas como pesquisadores e pesquisadoras, mas numa dimensão mais ampla, político, social, enfim, com essas questões, de levantar nomes, levantar essas ausências, chamar atenção para isso. Então, eu tenho percebido que o projeto é muito interessante também nesse sentido, é muito rico e é muito generoso, como eu disse, justamente porque todo mundo que se envolve, quem vai é editatona, quem participa virtualmente, quem assiste ao webinar, os colegas que trabalham no projeto, toda a equipe que a Flávia tem, todo mundo ali assume necessariamente uma atitude ativa e de se ocupar dessas questões, né, e convoca, nos convoca, então, a pensar essas ausências, a pensar essas lacunas, criar formas e aí sim esses colegas que se envolvem diretamente, não apenas como na pesquisa, mas que estão atentos e atentas às questões sociais e políticas, aos grupos, né, sociais, às diversas formas de organização social que envolve não apenas historiadores, mas a sociedade mesmo em sentido mais amplo, eu acho que esse projeto, aí voltamos para o início da nossa conversa, essa dimensão pública desse projeto permite que a área de teoria se articule com colegas que estão envolvidos com esse campo de investigação, com esses nomes que não aparecem, com trabalhos que não aparecem, que encontram muita dificuldade por uma série de fatores, eu acho que a Mariana elencou muito bem, né, esses fatores que muitas vezes impedem que a diversidade de gênero e todas as formas de diversidade que eu já mencionei também antes, apareçam e estejam, então, quer dizer, participar desse projeto, independentemente da forma, é participar ativamente, é contribuir ativamente para o preenchimento dessas lacunas imensas que nós falamos aqui hoje. Ótimo. Eu sempre participei desse projeto de uma maneira que a Flávia sempre me convidou para participar de webinar, e, enfim, eu tenho um vínculo com esse projeto que não é o mesmo que vocês estão tendo agora, que vocês estão tendo aí, estão tendo um planejamento de atividades, né, que é incrível, né, mas é isso que você falou, Evandro, é a gente, cada um dando uma contribuição e é um projeto extremamente colaborativo que acaba criando essa rede em torno desse, dessa iniciativa de preencher, enfim, desse mais, 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 mais teoria da história na Wiki, mas é muito mais do que só a teoria da história, né, mas também se fosse só a teoria da história já seria muito também, né, mas, enfim, bom, eu acho que a gente, enfim, o objetivo dessa, desse nosso encontro aqui era fazer a divulgação das atividades específicas do projeto para 2024, eu não sei se vocês querem fazer algum lembrete, dar algum aviso mais específico, reforçar alguma informação, não sei se Mariana quer fazer, Evandro, antes da gente encerrar. Eu queria só agradecer e convidar para seguirem as redes do projeto, explorarem o site, explorarem as nossas páginas na Wiki, tudo que está no nosso site praticamente está, está também na Wiki, e que fiquem atentas e atentos às inscrições para o Mais Mulheres vão começar daqui a umas duas ou três semanas no máximo e haverá emissão de certificados para todas as atividades e algo importante que eu acho que a gente não disse claramente é que é possível participar de uma, duas, todas as atividades do projeto, as coisas não estão necessariamente vinculadas entre si, né, então se quiser se inscrever só para acompanhar o webinar, tudo bem, se quiser se inscrever só para editar tona, tudo bem, se quiser só contribuir com o concurso de edição, tudo bem, claro, se quiser fazer o pacote completo, é ótimo também, mas as atividades são relativamente independentes entre si e pensadas, como eu já disse um pouco mais cedo, para contemplar usuárias, usuários, usuários da Wikipédia com diferentes graus de proficiência com a plataforma. Evandro, quer dar algum aviso final, algum lembrete? Só reforçar também que a gente espera, né, espera todos, todas e todos no Mais Mulheres e no Mais Diversidade esse ano, que acompanhem as redes, né, tudo que a gente falou aqui vai ser bem detalhado, vai ser muito bem divulgado pelos canais, pelas redes sociais do projeto e estamos à disposição, já esperamos todo mundo no projeto esse ano. Maravilha. Quero já antecipar meus parabéns para vocês dois, que eu já admiro há tanto tempo, que estou admirando mais ainda, né, depois de todos esses planos e atividades que estão envolvidas para 2024, nessa atuação de vocês mais específica nesse projeto da Flávia Varela, né, com mais mulheres na UIC, mais diversidade na UIC. Parabéns, Mariana, parabéns, Evandro, e a gente torce para que a gente tenha um engajamento bacana de alunos, né, porque, de fato, é um projeto que dá um sentido renovado para a nossa profissão, para a nossa prática docente, para a nossa prática de pesquisa também, né, sobretudo. Então, super obrigada, foi ótimo conversar com vocês, ouvi-los, sempre é bom, mas dessa vez foi muito bom, e a gente, então, recomenda que todo mundo siga aí o projeto Mais Teoria da História na UIC, nas redes sociais, e também no site para acompanhar toda a programação de 2024. Boa noite para todo mundo. para todo mundo.